Oi oiC 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 newhigh e Karen Catherine? joa estou cansado demais! ây mais oxigo nem deixa eu andar deixa eu andar deixa eu andar deixa eu dar morro de fazer alguma coisa não dá aqui olha cara olha minha cara olha minha cara e agora eu posso andar sabe o bagulho aqui compra 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 velho tá vendo como é que é as coisas tá vendo como é que é as coisas que eu já tá é morto o cara tá é morto Eita porra eu cortei eita eu sou sei tá vendo ai ou não é outro E aí e aí e aí oi velho também atrás um cachorro com câimbra Mano, olha isso Aí eu chego cansado Do trabalho Aí vem a internet Pior que uma internet padaria Eu parecendo retardado Atirando, agachando Aí vem aqui Pô Aí errei meu hood, cara Aí o cara errando o hood, cara Caramba, o cara já me fez isso Ué Minha ajuda, tio Sam Toma Eu fui carregado porque meu Minha internet tá uma bosta tomando atrás das coisas, cara Peraí Oh, véi Tá um monte essa internet aqui Véi, essa internet me ama Me ama Me ama Caramba Seu direito está de fama Ah, nem que... Nossa, eu comprei errado Eu pensei que ia dar pouco pra fama Pra que a fama aumentou O cinto de ouro A fama é uma merda Que isso, senhor Jesus Gastão gelo E aí E aí Precidado Travou Nossa, miei pra caramba Foi ele que foi deitado, né Véi Tá impossível, véi Nossa, não morre não Nossa, véi Eu vou 30 de 300 de pingue Vai subir pra 400 logo Sobe logo aí, Alec Nossa, que você vai subir E não vou parar de subir, Alec Intertenimento foda Wendel e o YouTube merda Toma a capa de T1 Toma a capa de T2 Tá errando meu HUD Vou passar 10 retardadas ali no aberto Eu sou um deles Ah, já foi dois, véi Já vai Já vai Terceiro agora aí Terceiro já vai Aí, velho Olha isso, mano Olha isso No meu HUD Não Não importa No meu HUD Olha isso Internet, véi Ô, internet Tô gravando Internet Tem que fazer Pro cara da internet Caralho O máximo Procevitando Ficar estressado Eu vou ser carregado Fazer nada No vídeo, véi Olha isso Obrigado Por rodar de cara Internet ruim Vou jogar com 12, véi É só pra Sem stop play, né Ficar o modo stop play Aqui Fazer assim Pou E Pou Por favor Para de lagar, véi Ah, não 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 Suporto Eu estou Suportando Mais isso Para, véi Grutando Uma HUD Não Abacachá Vou chorar, véi Tô Tô errando meu HUD Paro Ele Tá feio Tá Porra Neguinho Tomou na jaca Que neguinho Tá Assim mesmo Instap play Tá doido Toma capa Instap play Capodo Instap play Capodo Bora lá Mais um Papo Um 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 Cachete Pegar isso aqui Dá só Coquinha Cara Veio de bocão Toma Tris Capão Cara Veio de boquinha Toma Na Bundinha Aqui Quero Hoje Eu pego Tua Irmã Depois Pego Você Tá 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 Porque Tem Mantegui Caralho E o Aleatório É foda Que Aleatório Confado Prefiro Os aleatórios Que Fala Que Só Desgrama Vem Que Ninguém Tá Aqui Tem Um Aqui Papo Um Tô Tô Ligado Vem Aqui Pensa Que Eu não tô Vendo Ele Papo Um Bíblia Bíblia E Outra Bíblia E Outra Vamos ver Cadê Cadê os caras Neguinhos Tô 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 Ligado Tô Ligado Cadê o Car Que Tava Aqui Ah Tá Aqui Em cima Ah Rapaz Mãe Foda Nem Atirei Macho Vou Continuar Com a G18 Só Porque Eu não Atirei Nem Cliquei Se eu Posso Dar Morro Assim Dar Morro Assim Dar Morro E Assim Dar Morro Assim Dar Morro Tô Precindada Falando Isso Né Do Aqui De Bem Papum Não Vê De Bocão Não Ainda Bem Se Né Tomar Se O Caralho Já Tomou Vê Caralho Também Dá Um Por Não Fala Que O Cara Da Minha Frente Não É Que O Cara Da Minha Frente Tomou Um K Pop Mas Tocou Muito Gostoso Eu Tenho Desistir Da Vida Toc Le Most're Montra Toc Toc Ligado Toc Ué Aí, mas ele não sai, velho Aí, velho Eu tô meio atrás da parede, mano Não, volta aqui Me salva Me salva Filha de uma Não aguenta aleatório Não aguenta aleatório por causa disso Os caras não salva, velho Os caras pensam que são o Black N444 Ó, e toma Morreu pra lá De ser besta, tá ligado É É É É É Faz só o peito mesmo que eu não ligo pro capa, eu tô minado Derrubei um Caralho Já tá levantou Mano, por que não tá nos meus botão? Eu tô apertando o botão Tô, 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 só, só Sofreram meus amigos É só Caralho, eu tô muito desanimado, velho Entretenimento Entretenimento Soldado 24 Entretenimento Soldado 26 Entretenimentinho Soldado 24 Obrigada Peguei, caralho Venho aqui, vai ter três caras vindo de bocão Sabia, mas não tem como acertar eles, só eles também acertam Por quê? Minha internet, tá uma delícia, só 200 de ping Esse vídeo todinho só 200 de ping na internet Por quê? Minha internet é boa Padaria, tá ligado? Ave Maria, é foda, velho Morreu Todo mundo morreu, caralho Toma Torbei dois Ah, não Aí, velho Tomando atrás das coisas, velho Esse cara é um time acertado De repente só aparece um morto Ah, não Já veio quase todo mundo do time dele, velho Vou comprar uma Isso Vai com a internet ruim mesmo, velho Tá ligado Se eu tivesse que a internet boa Eu ia te levar do squad inteiro, né? Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados Aqui, papum DT2 Já, ó Sou muito hack Sou muito hack Não dá, Wendel Não dá, Wendel Mobile falido Tu és, Wendel Opa Opa Ele tá dando daninho Nos caras Tá dando nada Toma Fez a tomar, velho Quero que ele vá Pra depois eu ir Agora eu vou Ué 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 Não tá questão Não tá questão nisso, velho Me tem paciência Um motivo desse que não salva, velho Só fica luteando e não salva, mano Vou ter que jogar de 12-9 Vou ter que apelar mesmo, velho Vocês me fizeram apelar, mano Ah, não, velho Ah, não Entretenimento Vai embora, velho Fizeram apelar, velho Vocês fizeram apelar, mano Ah, não Olha isso Olha isso Os caras fizeram apelar, mano Ah, ficou triste com uma notícia dessa, cara Aí é tenso, meu amigo Desculpa, mas vou ter que apelar contigo Caramba Meu amigo Tô capudo Deitei até o chão aqui agora Ah Meu Deus Tô errando meu voodem O cara acertava ainda Ah, agora parou Mano, mas acertava ali, velho Mano, que isso É um A12 Isso que é um A12 Obrigado Valeu pelo gelo De graça Opa Agora eu quero ver vocês virem Vocês dois Obrigado Obrigado E aí Deixa a barra assim, não. Deixa a barra assim. Deixa a barra assim.